E oi, gente, aqui é TDoido, Beijo Queijo, eu tô de volta no Broke Heavy. Vocês estavam com saudade dessa minha linda e maravilhosa presença nesse jogo. Se vocês queriam, deixa o like aí no vídeo da Tanaxa Franga. E o que vocês acharam aqui do meu visual? Pra festa junina esse mês, a festa também junha. É hora de comemorar e dançar com a dele e tudo isso. Gente, hoje eu vou testar aqui segredos, bugs, hacks e maluquices do Broke Heavy. Vocês viram me pedindo desde que eu jogo esse jogo pra eu testar essas coisas. E o primeiro vídeo eu vi na menina do TikTok e eu chamo ele de Endoidar Maluquice Rodampiante, porque vocês vão descobrir. De acordo com a menina, primeiro a gente tem que pegar um cavalo. Cadê o meu cavalo? Aqui é a Aguinha Pocotó, gente, que saudade que eu tava da Aguinha Pocotó. Como você vai, minha filha? Eu te abandonei aqui, te abandonei, mas eu tô de volta. Gente, eu deixei ela sendo cuidada por uns amigos meus, então não se preocupe que a Aguinha Pocotó tá viva. Então, nós vamos precisar dela, mas ela tá bem. E depois eu vou ter que escrever aqui no chat o Wolf. E pelo que a menina disse no vídeo, que eu já vou começar a ficar doidão nessa parte aqui. Então, eu acho que eu vou comer alguma coisinha antes pra não passar mal. Ou não, né? Na verdade, se eu comer, eu vou vomitar. Melhor não, melhor não comer nada, não. Ai, meu Deus. Gente do céu, eu tô rodando. Meu Deus, eu virei um pirão. Mas vocês acham que é só isso? Não, dá pra piorar. Agora a gente clica na Aguinha Pocotó. Gente, olha isso. Meu Deus do céu, eu tô rodando muito. Ai, meu Deus do céu. Tô rodando muito, gente. Tem nada que passa a cara de rodar. E é assim que você fica muito doido no meu cav. Funcionou, hein? Eu tava achando que era mentira já. Meu Deus, e agora como é que faz pra sair daqui? Ai, voltei pra Aguinha Pocotó. Meu Deus do céu, o que é isso? Gente, eu pensei que dava pra aumentar a velocidade da Aguinha Pocotó já. Mas agora tá meio lento. Mas vamos ver aqui o próximo negócio que a gente vai testar. Gente, o próximo bug vai ser pra gente ficar bem rápido e correr na velocidade da luz, né? Afinal, eu cansei dessa vida de ser lerdo aqui, de caminhar. Eu quero correr. Pelo que o menino disse no TikTok, a gente tem que vir aqui no shopping. Você sabe onde fica aqui o shopping, ó? Do lado do Mercadida, a gente vem aqui no shopping. E daí a gente precisa de uma criança. Cadê as crianças, gente? Eu nunca peguei uma criança nesse jogo aqui. Onde é que acha uma criança? Meu Deus, é no inventário? É aqui? Gente do céu, pior que eu, é só dois de eu mesmo. Ah, aqui, gente. Achei. Aqui nessa primeira cabeçola, né? Aqui tem uma criança. Eu vou pegar esse menininho. Eu vou dar o nome dele de ET Doido Humano. Pronto. ET Doido Humano tá aqui, gente. Digam oi pro ET Doido Humano. Gente, é bonitinho. Mas ele vai ser parte do nosso experimento. Depois, o menino pega aquela coisa de próprio. Cadê? Cadê os próprios? Aqui, ó. Aí ele pega uma fogueira, gente. A gente tem que pegar a fogueira no nosso churrasco e fazer um churrasco no meio do shopping, gente. Coisa normal? Não, mas aqui é só coisa de doido mesmo. E a gente gosta do que é coisa de doido. E daí, ele pega fogo e senta na cadeira e sai correndo. Ok. Então tem que pegar fogo. Ai, meu Deus. Meu Deus, sentar na cadeira e sair correndo pra cá. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver pra onde que ele foi. Entrou aqui no cinema e aí pulou cinco vezes. Ai, meu Deus do céu, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco. E saiu correndo pra fora daqui. Gente, meu Deus do céu. Funcionou. Minha nossa, gente do céu. Tô voando. Onde é que eu vim parar? Socorro. Eu não consigo caminhar. Calma. Eu acho que eu não posso pular. Se eu pular, já era. Ai, meu Deus. Gente, não é que funciona mesmo isso aqui? Que loucura. Gente, aqui ó, dá pra atravessar o mundo em um minuto. Só que ele me empurra pra onde... Ele não vai pra onde eu quero ir. Gente, eu não tenho controle dos meus poderes ainda. Mas vamos ver o próximo aqui. Esse aqui, esse aqui me traumatizou. E agora é pra eu parar de voar. Será que é só eu resetar, gente? Eu espero que sim. Nossa, eu fiquei duro igual uma pedra. Ai, eu voltei ao normal. E até doido humano tá aqui ainda o meu mini filho, gente. O mini querido vai ficar comigo agora pra gente ver os próximos negócios. E o próximo bug que a gente vai tentar é um que você sai voando. Esse aqui me disseram que não é tão recente. Que já tem um bom tempo. Mas como eu falei, eu nunca testei essas coisas. Então é novidade pra mim. Me respeita que eu sou... Eu tava fora aqui do Broker por um bom tempo. Então, o menino disse que a gente tem que diminuir o nosso tamanho. Cadê aqui? A gente tem que virar anão. Gente, é cada coisa que eu passo aqui... Gente, meu filho entrou ali dentro. Meu Deus do céu. E a gente tem que vir aqui perto dessa fonte aqui. Mais ou menos aqui. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu ainda tô pulando. Gente, eu nunca mais vou voltar no armário. Eu acho que eu preciso tirar o meu filho, gente. Eu vou ter que tirar o meu filho. Era tudo por cadê-lo, gente. Mas ok. Voltando aqui. Ele veio perto da ponte. A ponto de ele começar a nadar. Aqui, ó. E daí depois... O que ele fez? Ele colocou em primeira pessoa. E saiu nadando. Gente, não funcionou comigo não. Pera aí. Vamos tentar de novo. Ai, meu Deus do céu. Essas coisas não funcionam comigo. Será que eu sou tão noob assim? Será que não funciona mais? Ai, meu Deus. Funcionou. Funcionou por um milésimo segundo. E parou de funcionar. Gente, funcionou. Gente, eu tô voando. Ah, eu caí. Nossa, gente. Meu brilho sumiu rápido agora. Gente, vocês viram? Aqui, ó. Aqui. Nossa, quase, quase. Calma. Vamos de novo. Eu sou guerreira, não desisto. Meu Deus. Calma. Curte o vídeo pra eu conseguir. Calma. Eu tenho que dar um jeito de vir bem por aqui. Ai, gente. Isso aqui é difícil, hein. Câmera no jeitinho certo. Senão não vai. Calma aí. Vamos tentar aqui desse outro lado. Eu tava conseguindo. Agora eu já não tô conseguindo mais, gente. O que que tá acontecendo? A gente tem que achar o lugarzinho que sente a água. Aqui, ó. Aqui. Fui. Fui. Ah, eu acho que entendi. Eu não posso tirar minha câmera de perto. Senão eu perdi o efeito aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Não, gente. Tá difícil. Mas eu vou considerar que eu consegui. Ai, eu consegui. Eu consegui. Ah, caí, gente. E não deixa eu voar muito longe. Esse jogo não tá deixando eu seguir o meu sonho de ser uma trabuleta. Gente. Agora o papo vai ficar sério, hein. Porque agora nós vamos por uns segredos mais misteriosos. Umas coisas mais paranormais. Se é que vocês me entendem. A gente vai ver um fantasma na casa abandonada. Será que isso vai funcionar, gente? Vamos descobrir. O menino disse que tem que vir aqui na igrejinha. Mas cadê o caixão, gente? Ele disse que tinha que ter um caixão aqui. Eu não sei se tem como mudar. Gente, eu virei o padre. Gente, que susto. Eu me assustei com o meu próprio cavalo. Eu já tô assustada. Ah, que funeral. Gente, eu não quero mais trabalhar. Só como? Ok. A gente tem que entrar aqui no caixão. Infelizmente, era uma vez um ET doido. Mas olha só. Ele disse que aqui tem a foto de um cara. Tá vendo? Aqui, o menino mostrou que é a casa abandonada. E daí ele disse que tem que vir aqui no sino e tocar três vezes. Então vamos lá. Uma. Ai, meu Deus. Que medo. Duas. E três. Ai, misericórdia. Ok. Agora a gente tem que ir na casa abandonada. Então vamos lá, igreja Pocotó. Pra gente ver se a gente vai ver esse bicho. Não sei se a gente não vai ver. Eu estou com medo. E vocês? Mas prometo que não vai ter nada assustador, não. Então não se preocupe se você tem medo. Pois estamos todos juntos, lindos e maravilhosos. Eu desafio vocês a assistirem até o final. Não pode ficar com medo. Tô de olho em quem ficar com medo. Não pode ter medo, não. Gente, eu vi que o menino falou que antes de ir pra lá, a gente tem que subir aqui nesse morro. Pegar um binóculos. Gente, eu não tô vendo binóculos nenhum. Será que deu errado? Ou pega do inventário mesmo? Gente, eu não sei. Tem binóculos aqui? Ah, ok. Peguei um binóculos. Gente, eu tava vendo o vídeo aqui do menino. Ele disse que se a gente usar o negócio, a gente pode ver o fantasma já daqui. Ai, meu Deus, gente. Eu tô com medo. Eu não tô vendo nada. Gente, vocês estão vendo alguma coisa? Porque eu não tô vendo nada. Será que não funciona mais? Não tem nada aqui. Será que eu puxei poucas vezes o sino, gente? Cadê o bicho? Ou será que eu fui lerdo demais? Gente, vou tentar de novo, porque eu sou guerreira e eu quero ver esse fantasma. Gente, eu acabei de ver um detalhe aqui no vídeo, que era pra fazer o negócio à meia-noite. Não tava à meia-noite. E como eu sou o dono aqui desse server, eu consegui mudar. Vamos tentar de novo. Que agora tá meia-noite, então é impossível que dê errado. Vamos lá. Um, dois, três. Até porque faz sentido, né? O fantasma não vai aparecer na luz do dia, gente. Tem que ser de noite. Mas vamos ver se vai funcionar, porque eu tô em um server VIP, então eu coloquei o tempo. E não dá pra saber se vai dar certo ou não, gente. O que vocês acham que vai dar? Não sei se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu quero ver ou se eu não quero ver essa sombração. Se tudo der certo, o fantasma já vai tá lá. Eu vou até dar play no tempo aqui pra ver se vai funcionar, gente. Ai, meu Deus. Não vi nada. Não vi nada até agora. Tudo muito silencioso, tudo muito calmo. Será que não funciona mais, gente? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Gente, eu descobri o segredo do fantasma. A verdade é que eu sou o fantasma, gente. Eu acho que esse menino tá trolando eu. E provavelmente era alguém vestido de preto, andando em cima desse cavalo aqui. E eu tenho certeza que eu fui trollado, gente. Se isso era um bug de verdade, eu não sei. Comentem aí. Mas agora eu vou ser o fantasma, gente. Imagina trolar as pessoas no server público assim, hein? É, gente. Uma boa ideia. Manda o vídeo pros seus amigos e diz, olha isso aqui, ó. Vamos lá testar o se vai de preto e assustar ele, gente. Olha só. Falei pra vocês que não precisava ter medo. Vamos lá ver o próximo bug coisa maluca. Eu quero ficar de dia porque eu já tô com medo de ficar aqui na madrugada, gente. Pelo amor de Deus. Olha que dia lindo. E eu quero a Pocotó também. O próximo negócio que a gente vai ver, agora é um fantasma mais oficial. Porque esse eu tenho certeza que existe. E pra isso a gente tem que ir no hospital. E ir lá no porão do hospital, gente. Agora a gente vai ver fantasma. Se é a fantasma que vocês queriam, a gente vai ter fantasma. Será que esse aqui vai funcionar, gente? Meu Deus. Eu tô sem esperanças já. Mas eu acho que dessa vez vai funcionar. Vamos lá. Vamos dar uma de taxa franga, parcureira. A gente entra aqui. E eu preciso achar uma revista. Essa aqui, ó. Cliquei. Pegou fogo. Dou um fora daqui. Antes que eu acho que fui eu que botei fogo nesse hospital. Porque vocês já sabem que eu já fui preso aqui no Brookhaven. Então eu não quero ver isso de novo. E agora a gente tem que ir lá na livraria, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Livraria de livros. Pelo que eu vi, tem o livro secreto vermelho. Cadê? Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Aqui em cima. A gente clica nele. Ai, meu Deus. Esse barulho aqui, meu filho. Fiquei assustado. Vai estar tudo sob controle. Aí a gente sobra aqui. Não sei se é aqui, gente. Ai, meu Deus. Estou um pouco perdido. Aqui mesmo, gente. Olha o museu. Olha só aqui, gente. A foto do casamento. Será que são esses aqui? Será que são os donos do Brookhaven? Gente, eu nunca reparei nesse museu, não. Estou um pouco encantado com essas coisas. Olha um bandido aqui, gente. Eu quero uma foto minha aqui também, hein. Ok, a gente tem que colocar esse livro aqui, ó. Será que vai funcionar, gente? Eu coloquei. Ai, meu Deus. Está vermelho. Gente do céu. Ai, meu Deus. Vai vir. Está vindo, gente, o bicho. Ai, meu Deus do céu. Gente, o fantasma aqui. Mírio, ele pode. Criança do céu. Gente, eu vou tirar uma foto com ele. Gente, olha isso. Será que ele gostava desse livro? Eita, sumiu. Esse livro era dele. Eita, apareceu a caveira dele. Gente, essa caveira era dele. Eu não sei se eu gostei de saber isso ou não. E vamos. Testaram o nosso último bug. E o último negócio, como vocês devem conhecer. Esse aqui a gente tem que ficar pequeno. Mas eu acho que eu já estou no meu tamanho miniatura. O menino pegou uma sacola. Cadê a sacola, gente? A sacola de supermercado. Será que tem que ir no mercado pegar? Ah, não. Está aqui, ó. E daí a gente vem. Só que daí a gente tem que rastejar, gente. Olha a humilhação aqui. E ficar clicando na sacola até a gente cair lá embaixo. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Gente, que a parte de ser só por ser eu não vai funcionar. Esse jogo está de preconceito comigo? O jogo não quer funcionar comigo. Esse bug não funcionou. Mais um bug fake aqui, gente. Mais um negócio que não funcionou comigo. Eita, mas ele quase trombou ali. Mas, pelo que eu sei, a gente consegue entrar por esse lugar aqui, ó. Pelo metrô. E daí tem que vir aqui bem no cantinho. E daí vai ter uma parede, um buraco. Cadê o buraco, gente? Não existe mais buraco? Gente, como é que entra isso aqui mais? Não dá mais? Gente, era aqui. Eu vi no vídeo. Eu não tô ficando doido. Como? Pera. Não tem nada pra ativar? Deixa eu clicar aqui. Será que abrir? Ah, aqui, gente. Era só clicar ali. Sabia que eu não tava ficando doido. Se bem que eu sei ter doido. Aqui, gente. Chegamos. Não foi pelo bug? Não foi. E daí aqui a gente pode decorar com as nossas coisas. Inclusive, vou botar uma casinha aqui, ó. Uma casinha. Vou colocar a fogueira pra continuar a minha quadrilha aqui, né, ó. Aqui uma câmera pra filmar tudo. O que mais? Uns balão, porque a gente tá fazendo a festa de São João aqui, ó. Festa junina. Gente, já vamos deixar a festa pronta. Vou colocar uma pizza aqui. Pra todos os convidados comerem. Gente, dá pra colocar o Pocotó aqui? Pronto, o Pocotó veio pra festa também. E tem que ter um espelho pra todo mundo se arrumar. E pronto, gente. Tá pronta essa festa. Ai, meu Deus do céu, eu peguei fogo. E agora? Socorro. Socorro, gente. Me pericórdia. Mas, gente, esse foi o vídeo testando os bugs, os hacks e os segredos do Broke Heaven. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí no canal do Teraxa Franga. Se inscreve no canal do Teraxa Franga. E comente um emoji daquele emoji que tem um chapéuzinho aí. Porque eu tô igualzinha a ele, gente. É isso. Um beijo, queijo e tchau. Fui. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí Tchau, tchau.